Vamos lá. Primeiro, ele repete a ameaça em relação ao Supremo, falando que se não enquadrar o Alexandre de Moraes, vai ter que pedir para sair e tomar alguma atitude em relação a ele, mas não deixa claro o que ele vai fazer, o que dá margem para o próprio público dele interpretar. É isso aí, o mito vai intervir, é isso aí, o mito vai alterar e vai combater o Supremo e não sei o que, não sei o que lá. Ele tensiona mais, ele testa mais o quanto a classe política, o quanto as instituições ainda toleram o discurso golpista dele. Ele aumentou o tom, já começou a ter reação, o PSDB, que é governista até o talo, a base da Câmara dos Deputados vota junto com o Bolsonaro, a Aécio, o amigaço do Bolsonaro, o presidente de comissão com o apoio do Bolsonaro, do Arthur Lira. Agora, na quarta-feira, o PSDB vai ter reunião para discutir impeachment. PSDB está indo nessa mesma toada, o Kassab está começando a subir o tom, mesmo sendo um dos partidos mais fisiológicos de todos, que é um cara que a gente sabe que no segundo turno das eleições do ano que vem vai estar com o Lula. Hoje está com o Bolsonaro, sua base está com o Bolsonaro, tem ministro no primeiro escalão no governo Bolsonaro, no ano que vem vai estar com o Lula. Então, já é gente do centrão abandonando o barco, vendo que a situação vai ficar feia, vai afundar. Todo dia está saindo decisão nova, seja de prisão, seja de busca e apreensão, no inquérito das manifestações antidemocráticas. E vale lembrar, há pedido da Procuradoria-Geral da República, a bolsonarista que está indignado, falando que é perseguição política, quem está perseguindo seus aliados é Augusto Aras. O Alexandre de Moraes, ele não manda prender ninguém, ele autoriza a prisão pedida pelo Procurador-Geral da República. Ele não manda fazer uma busca e apreensão em ninguém, ele autoriza a busca e apreensão pedida pelo Procurador-Geral da República. Então, eles ficam nessa falsa batalha ali com o Alexandre de Moraes, quando é o próprio PGR que está pedindo as prisões e está pedindo a busca e apreensão contra os bolsonaristas, contra quem está fazendo parte de manifestação antidemocrática e está buscando financiamento e está, seja lá de onde é que está tirando, está saindo esse dinheiro, mobilizaram muitos ônibus, saiu, vazou um vídeo de militância paga, de gente recebendo cem reais dentro do ônibus para estar na manifestação do bolsonarismo. Ou seja, é a CUT azul, é a mortadela bolsonarista, nas manifestações do PT eram trinta reais, agora estão ganhando cem reais. O mesmo tipo de escória, o mesmo tipo de vagabundo que a gente sempre combateu no petismo, agora no bolsonarismo, com mobilização de ônibus, com o prefeito, com o governador, com o centrão ajudando, com cem reais para a militância aparecer e fazendo essa manifestação na Avenida Paulista, dando mais uma vez um recado de que, um recado muito claro, que para mim é uma saída lógica muito óbvia. Ele diz, não vou ser preso, né? A única maneira de te tirar daqui é tirar da minha vida. Está muito claro que ele sabe que é cometer o crime, que é corrupto, que é um quadrilheiro, que é líder de quadrilha e que vai ser condenado, e vai ser condenado e vai ser preso. Agora, em sendo condenado e sendo preso, isso acontece quando ele sai do poder, isso acontece quando ele sofre impeachment, isso acontece depois que ele perde uma eleição. E é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ninguém vai me prender não, porque eu não vou sair do poder. Porque eu não vou aceitar sair pacificamente do poder. Eu vou ficar aqui e só Deus me tira daqui. Ou seja, eu vou ficar aqui, vou lutar até a morte e se te perder a eleição, continuo aqui colocando forças armadas, colocando polícia militar, colocando quem quer que seja que ainda esteja me apoiando para me manter no poder. Ele sabe que ou ele tenta dar o golpe de Estado e se der errado ele vai preso de qualquer jeito, se der certo ele não vai preso, ou ele não tenta e ele vai preso. É isso, são essas as saídas dele. E é isso que ele está deixando muito claro quando ele diz esse tom desesperado do final do discurso dele. Não vou ser preso, quero deixar claro para vocês, provas já estão aí mais do que robustas de que o próprio Bolsonaro era o líder de quadrilha de desvio de dinheiro público em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e no seu próprio gabinete na Câmara dos Deputados. Agora, ele seguiu um conselho dos deputados do Centrão que formam a sua base, que foi a de não atacar o Supremo, a corte, mas atacar um ministro. Essa era uma mudança no tom que os deputados do Centrão, os ministros do Centrão, a Flávia Rudo, o Ciro Nogueira, vale lembrar, o Ciro Nogueira é denunciado por lavagem de corrupção, lavagem de corrupção, lavagem de dinheiro e corrupção, e o próprio Bolsonaro falando que o que incomoda é que o combate o sistema, peraí meu amigo, o seu ministro da Casa Civil está lá denunciado a réu por corrupção, por lavagem de dinheiro. Que sistema que você está combatendo? Você nomeou o Cássio Nunes para o Supremo que acabou de livrar o Renan Calheiros, acabou de livrar o Aécio, acabou de livrar a elite da classe política de inquérito. Você quer nomear o André Mendonça que era assessor do Dias Toffoli e quer falar que está fazendo enfrentamento ao Supremo? Tem que ser muito otário, tem que ser muito burro para cair nesse discurso ainda. Mas, de todo modo, ele tentou evitar atacar a corte, mas o Fux já deu o recado antes. Ele falou, ó, atacar um é atacar todos. Então, vamos aguardar que deve ter resposta também do Supremo, seja hoje, seja nos próximos dias. Uma coisa curiosa também, que acho que o Renan vai achar engraçadíssimo, que eu vi a notícia aqui agora de que um repórter da Jovem Pan foi expulso a pedradas da manifestação bolsonarista. O sujeito teve que sair da manifestação porque foi atacado a pedrar. Veja só, a Jovem Pano, praticamente a TV Brasil, um veículo oficial de comunicação do governo, o jornalista sendo hostilizado. Tamanho é a hostilização contra a imprensa que o Bolsonaro insufla. Mesmo na rádio, que dá todo o espaço do mundo para ele, que é assim, é só pergunta... Bolsonaro, você pode dar explicações aqui, que a gente tem um questionamento muito incisivo sobre essa coisa muito boa que você fez? Você pode responder? É basicamente esse o tom que eles adotam na Jovem Pan e o sujeito está lá expulso a pedrada. É bom para eles verem o monstro que eles estão alimentando. Eu lembro muito da época também que um repórter da Globo foi expulso na porrada de um congresso do PT. É bom para a galera ver os monstros que estão criando e que estão surgindo. E para finalizar, ele, de maneira muito hipócrita, coloca que não quer o conforto dos palácios de Brasília. Pelo amor de Deus, o Jair Bolsonaro é o sujeito que mais gastou com cartão corporativo na história do Brasil. E deu a desculpa de que a família dele é grande, sendo que todos os filhos são parlamentares. É ridículo isso. O cara gastou, no meio da pandemia, R$ 4,8 milhões de cartão corporativo. O cara está lá comendo do bom e do melhor. Ele tira foto lá do pão com leite condensado, depois joga no lixo, dá para o cachorro o pão com leite condensado e vai comer alguma coisa que, assim, com certeza não são R$ 4,8 milhões de miojo, de churrasquinho de gato com hélio negão. E isso é um gasto bizarro que ele está fazendo com a carta corporativa. E mais, é o sujeito que aumentou, no meio da pandemia, o próprio salário e de mais de 3 mil militares que ocupam cargos no governo. Acima do teto de gastos. A gente não está falando que ele aumentou o salário de uma base que está precisando, de um professor municipal que está ganhando R$ 2 mil, ele aumentou? Não. De um enfermeiro, de um técnico de enfermagem que está ganhando R$ 3 mil no município? Não. Ele aumentou o salário de quem já ganhava R$ 39 mil. Foi um corte, assim, ó, você ganha R$ 39 mil, você vai ter um aumento. Foi esse o corte que ele fez. Você ganha R$ 39 mil, é militar, acumula cargo no governo, você vai receber um aumento de salário chegando até o dobro, R$ 70, R$ 80 mil. E depois diz que não gosta das benesses do Palácio de Brasília, de não sei o que, de não sei o que lá, mas fico utilizando toda a segurança e o aparato presidencial para ficar tirando férias, para ficar fazendo um modo é bim, 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 tu mija na minha boca e etc e tal. Então, resumindo, eu acho que é isso. Agora, vamos cobrar, o mínimo que a gente precisa cobrar são duas coisas. Primeiro, de quem está assistindo, a gente precisa dar a reação no dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro precisa ser a manifestação que dá um basto definitivo no governo Bolsonaro que fala, olha, suas declarações golpistas, o desastre que você está conduzindo o Brasil de inflação, de arroz, 30 conto de óleo, 80% de aumento de gasolina. A gente abasteceu no Rio de Janeiro, 7,90. A gente abasteceu gasolina no Rio de Janeiro, 7,90 do litro da gasolina, estouro de dólar, juros subindo agora porque o Bolsonaro fez a mesma coisa que a Dilma e tentou baixar na marretada, está tendo que subir agora de 1 em 1%. Cada reunião do Copom é uma porrada a mais. Estamos entrando em uma crise. O mundo inteiro está se recuperando. Ele falou, aliás, que os governadores tiraram o direito dos trabalhadores e não sei o que, não sei o que lá. Espera aí, o Estado de São Paulo foi um dos mais restritivos e o Estado de São Paulo cresceu no último trimestre enquanto o país inteiro caiu, caiu 0,1% e o Estado de São Paulo cresceu. Então, espera aí, e essa liberdade que o Bolsonaro deu para os outros trabalhadores, cadê esse resultado econômico? Está um desastre. Então, é bom a gente primeiro lembrar, a resposta é dia 12, não interessa a sua ideologia, não interessa o seu partido, não interessa qual é o seu candidato para 2022. Nós vamos brigar em 2022? Vamos brigar, vamos quebrar pau, vamos trocar processo, vamos trocar acusação em tempo de televisão, vamos chegar no debate, vamos ter quebra pau em debate? Vamos! No debate! Quando a gente tiver a democracia garantida, quando a gente tiver o debate garantido. Dia 12, é dia de só fora Bolsonaro, de só pressionar os partidos pelo impeachment e esse é o segundo ponto que eu quero entrar. Não dá mais para a gente aceitar partido do Centrão, partido do PSD, partido do PSDB, partidos que estão lá na base do governo Bolsonaro, querendo fazer discursinho de que estão com terceira via, MDB, não sei o que, não sei o que lá, e não se posicionar agora pelo impeachment do Bolsonaro, e não ter um posicionamento firme já sobre impeachment do Bolsonaro. Peraí, vocês vão ter o candidato de terceira via, mas até o primeiro semestre do ano da eleição, vocês vão continuar sendo base do Bolsonaro, deixando ele aprovar o aumento de gasto, o aumento de imposto, estourando o caixa do país, deixando uma bomba fiscal para quem quer que assuma o próximo mandato, ou você está contra o Bolsonaro de verdade, ou você está fazendo o jogo de cena. Você está lançando candidatura de balão de ensaio, enquanto sua base de senador e de deputado está lá votando com o Bolsonaro. Então, precisa ter uma cobrança rígida e dura em cima dos partidos políticos, que quem ficar em cima do muro está com o Bolsonaro. Não adianta falar, eu tenho uma crítica aqui ao governo Bolsonaro e tal, acho que ele fala muita besteira, né, gente. Puta que pariu, gente. Está aparelhando polícia militar para deixar o filho do presidente da república ajudou a invadir bloqueio policial em Brasília, o sujeito pedindo intervenção. Então, as coisas que eu estou achando mais gostoso no dia de hoje é o sujeito bolsonarista que vai lá pedir intervenção militar, fechamento de congresso, AI-5, tenta furar bloqueio policial e o policial só dá uma amostra grátis de AI-5 com toquinhos de pimenta. O cara vai lá, pede intervenção, pede golpe, o policial militar faz o quê? Dá uma degustação para o cara e ele toma lá a pimenta e fica lá que polícia covarde, jogou bomba na gente só porque a gente tentou furar o bloqueio policial, a gente avançou em cima do policial armado e cercou o policial armado. É óbvio, você acha que faz o quê? Quando o Black Block vai quebrar a coisa na rua, toma borrachada, toma bomba e aí você fala, é para isso que eu pago imposto, que gostoso pagar imposto para dar bala de borracha em Black Block e não sei o quê. Agora, quando é você quebrando a lei, fazendo vandalismo, partindo para cima jogando pedra em prédio público, aí, nossa, que polícia covarde. Ah, pelo amor de Deus, assim, vocês querem dar golpe de Estado e vocês não aguentam uma pimentinha no olho. Pelo amor de Deus, assim, é um negócio vergonhoso, assim, um bando de... E uma coisa que um comentarista político televisivo me disse há pouco, que ele percebeu no metrô, uma coisa que a gente já sabe, que é um público mais idoso, mais velho, mas é muito, muito velho, sozinho, isolado. É o cara que não tem família, é o cara que não dá com a mulher, com o neto, com o filho. É o cara que fica o dia inteiro em casa, isolado, vendo, ouvindo o Jovem Pan, ficando louco, achando que realmente tem uma evasão da China, que vão vender o nosso território, que vai ter um golpe do Alexandre de Moraes, que a gente está vivendo em um estado de exceção. E aí ele transformou a política na família dele, ele transformou o Bolsonaro, tem uma relação afetiva com o Bolsonaro, ele precisa do Bolsonaro para ter um propósito de vida, porque ele já está aposentado desde os 50 anos de idade e ele está aí, tem mais 40 anos de vida que ele não sabe que porra que ele vai fazer e ele fica lá, indo, fica lá, é Bolsonaro, tal, não sei o que, faz umas micareta de véio lá com o Bolsonaro, pede golpe de Estado e aí sai um sujeito fortalecido de uma manifestação que foi grande. Não adianta também ficar nesse negócio que eu estou vendo muita gente de esquerda e de imprensa falando, ah, flopou, foi pequeno, foi uma demonstração grande. O Bolsonaro sai da Avenida Paulista com o sentimento de que ele tem poder para pisar em instituição. Eu quero ver Gado na frente do presídio dando bom dia a Bolsonaro. porque é isso que eles vão fazer. É o Gado que vai ficar lá igual ficaram com o Lula dando bom dia, cantando musiquinha, fazendo dancinha, robô tem que pagar. Aí fica falando fora 15. cara, eu, fora eu, vamos supor que eu perco a eleição. Eu vou perder a eleição mas não vou ser preso por ser quadrilheiro. Eu perco a eleição mas eu não vou ser preso por fazer rachadinha. Eu perco a eleição mas depois, meu amigo, eu vou advogar, eu vou dar aula, vou ser feliz, sabe, dançar ola-ula na Havaí. O Bolsonaro vai estar preso. Então, o que você quer? Ai, meu Deus. Ai, inveja. O pior é, olha que eu vendo os comentários mais toques são dos tios do Facebook, né? Você tá com inveja do Bolsonaro, gente, pelo amor de Deus. Bolsonaro, sei lá, foi chamado de gay pelo Rodrigo Maia, deu um beijo no rosto da Michelle pra dizer que é hétero. Que inveja que eu vou ter do cara dele. É um presidente da república que pra reafirmar a sua masculinidade e a sua força precisa mandar fazer uma medalha dizendo que ele é imbrochável e incomível. Gente, pelo amor de Deus. Ele mandou, pegou dinheiro público pra fazer uma medalha de incomível. Como é que eu vou ter inveja de um cara desse? Como é que eu vou ter inveja de um cara que não dorme à noite com medo do filho ser preso por ser ladrão? De um cara que criou quatro ladrões, bandidos. O único filho que sequer pode disputar a eleição porque o pai é presidente, o mais novo, já tá investigado, já tá em mutreta. Já recebe mansão, carro de presente, coloca mansão no nome do laranja, já pega a mulher que chifrou o Bolsonaro e troca o esquema de rachadinha pro filho Carlos que ficou traumatizado porque foi obrigado a disputar a eleição contra a própria mãe quando tinha 17 anos de idade. Assim, que inveja eu vou ter de um cara que criou uma família de vagabundos, de corruptos. O gado pode chorar o quanto quiser, o gado pode perniar o quanto quiser. Ah, mas e o combate e os avanços do Supremo? Bolsonaro não fez nada, nada, pra conter abuso do Supremo. Não fez nada pra conter os avanços do Supremo em cima do Executivo, em cima do Legislativo. O Congresso Nacional teve coragem de, no primeiro ano de mandato, com o meu apoio, com o apoio de deputados do PDT, limitar os poderes dos ministros do Supremo. Justamente pra não acontecer o que acontece todos os dias. Tem uma decisão de um ministro, ele discorda da turma dele, ele discorda do plenário, cada um dá uma decisão e cada um é um Deus. E aí a gente fez um projeto pra obrigar toda a decisão a passar pelo plenário. Deu uma decisão sozinho, vai ter que submeter depois pro plenário. O que o Bolsonaro fez? Foi assistir jogo do Palmeiras na casa do Toffoli e vetou no outro dia o projeto. Vocês são otários. Vocês são trouxas se vocês acreditam que o Bolsonaro tá fazendo combate ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro blindou o Supremo. Quem poderia, quem poderia pedir investigação contra o ministro do Supremo? Procurador-geral da República. Procurador-geral da República fez o quê? Em relação a qual ministro do Supremo? Sabe o que Procurador-geral da República fez? Além de arquivar inquérito contra quadrilhão do PP, do MDB, do PSDB, que vocês falam os tucanos, não sei o quê. Quem livrou? Quem livrou Aécio de inquérito não fui eu, não. Não foi o Dória, foi o Bolsonaro, indicando o Procurador-geral da República que foi votado por unanimidade no Senado com apoio do PT. Ah, e tá fazendo o combate ao petismo, tá combatendo o sistema. Que engraçado que o sistema vota por unanimidade pra manter o PGR do presidente que tá combatendo o sistema. Que engraçado que o sistema tá agora se reunindo com o Bolsonaro pra ajudar ele a dar calote em precatório. O Fux também com o discurso dele muito institucional, muito bonito, de defesa da corte, da institucionalidade. Aí quando o Bolsonaro precisa dar calote em dívida pra fazer propaganda eleitoral, o Fux se reúne lá pra ajudar o Bolsonaro a dar calote. Ele vai nomear um nome pro Supremo Tribunal Federal? Nomeia um assessor do Toffoli, gente. Pelo amor de Deus, qual que é a justificativa que vocês têm pra nomear um assessor do Toffoli pro Supremo Tribunal Federal? Quero que vocês me expliquem qual que é a justificativa, qual que é a defesa. O Renan Calheiros se livrou, é o recordista de inquérito no Supremo, se livrou de inquérito com o PGR nomeado pelo Bolsonaro. E vocês sabem por quê? Porque no primeiro ano de mandato entraram com o pedido de cassação do Flávio Bolsonaro por rachadinha. Sabe quem segurou no Conselho de Ética o processo de rachadinha do Flávio Bolsonaro? Renan Calheiros. E eles trocaram elogios públicos nessa ocasião. Renan dizia que o Flávio era um injustiçado. Flávio dizia que o Renan era um senador republicano. É público! Não precisa acreditar em mim, não. Pega vídeo. Vídeo de plenário. Está gravado. Vai falar o quê? O MBL fez deepfake lá na TV Senado, hackeou, a gente virou, sei lá, um anônimos agora e manipulou as falas do Flávio Bolsonaro e do Renan Calheiros. Deixa de ser otário! Bolsonaro está fazendo farra com o teu dinheiro, está roubando o teu dinheiro, está escancarando as portas. Diz assim, cara, o Bolsonaro já não está roubando mais o nosso dinheiro. Nosso dinheiro já foi roubado há muito tempo. Bolsonaro está roubando o dinheiro dos nossos tataranetos já. Ele já está passando no boleto a corrupção. Ele está pegando assim, olha só, estou fazendo esse carnezão aqui e vocês vão ficar pagando no futuro que a gente está roubando agora. É isso que vocês estão defendendo. Bolsonaro fez acordo com o Supremo para acabar com a Lava Jato. para indicar um PGR que acabasse com todas as forças de tarefas. Qual foi a última vez que vocês viram uma operação policial contra um político? Qual foi a última vez? Vocês repararam que o Bolsonaro fica lá comemorando com a Polícia Federal? Fizemos tal apreensão de droga, tal apreensão de droga, tal apreensão de droga. Acabou. Ele tirou todo o efetivo da Polícia Federal, jogou tudo para a fronteira para tratar de droga e tirou tudo de crime de colarinho branco. É o melhor cenário possível para quem é ladrão. É o melhor cenário possível para quem é ladrão. E ainda tem gente que acredita. Qual foi o último político corrupto que o PGR do Bolsonaro denunciou? Mandou investigar. Aí eu ouço, nossa, mas quem faz isso é culpa do Supremo. Peraí, o Supremo não pode mandar prender o cara sem pedir da PGR. Ah, mas o Alexandre de Moraes não está fazendo isso agora? Não, quem está pedindo é o PGR. Do Bolsonaro. Vai falar o quê? Vai se justificar como? É incrível. É igual aquele meme que eu vi daquela foto do Bolsonaro lá de Maiô, que tem um buraco ali no meio das pernas dele. Eu me vejo vivendo esse meme quando eu vejo alguns comentários aqui. que o cara está lá, o cara defende inclusive a buceta do Bolsonaro para falar, olha, não, aquele negócio do Maiô é uma espuma. Porra, o que mais falta? O que mais falta? O que mais ele precisa fazer para vocês entenderem que ele é um traidor, que ele destruiu a direita brasileira? Bolsonaro pegou um país com a direita em ascensão, com a direita ganhando o governo do Estado, com a direita ganhando cargo de deputado estadual, com a direita ganhando cargo de deputado federal, com a direita elegendo o senador, ganhando de cacique histórico no Senado, renovando dois terços do Senado, sei lá, metade do Senado, com o Lula inelegível, impopular, com o PT destruído, sem prefeitura, sem governo do Estado, com o PT humilhado, humilhado. Só então nem existia no debate público. Bolsonaro está devolvendo um país com o Lula, com o perigano ganhar no primeiro turno, solto, elegível, exatamente o que o Haddad prometeu que ia fazer, que era dar indulto, com lei de abuso de autoridade, com limitação de delação premiada, tudo que a gente temia com o PT aconteceu com o governo Bolsonaro. E agora ele está pagando, financiando a campanha do Lula, mandando emenda e cargo para a futura base do Lula, que são os deputados do Centrão que vão largar o Bolsonaro e vão dar tempo de TV para o Lula. Lula vai ter 15 minutos, vai ser, se preparem, a base que está hoje fazendo arminha com a mão dos deputados com o Bolsonaro vai ser a mesma base que vai dar 50 horas de televisão com o Lula. Se preparem que a coligação do Lula no ano que vem vai ser toda de deputado e de líder partidário bolsonarista hoje. Aí vocês vão ver o Bom Dia com o Lula, o Cozinhando com o Lula, fazendo exercício com o Lula, vocês vão ver o Lula a porra do dia inteiro na televisão porque o Bolsonaro financiou a base dele agora para os deputados fazerem a coligação com ele depois. E aí vai falar ai não, o Lula voltou porque o MBL criticou o Bolsonaro. Ah, vá para a puta que pariu. Eu ainda escuto isso. Que aí o Lula está fortalecido porque a gente peraí, vocês precisam se decidir também. Porque o MBL é incrível. Como o MBL é irrelevante, é inútil, ninguém liga, é esvaziado e ao mesmo tempo ele tem o poder de fazer o Lula voltar. tipo, caralho, ou o MBL é irrelevante, não tem poder nenhum ou a gente está mandando em tudo e o Lula vai voltar por nossa causa, pela nossa grande articulação. Vocês precisam se decidir. Então é isso, like na live, manifestação dia 12, pix, porque a gente não tem 100 reais para ficar dando de dinheiro, pode ser até dinheiro público, aquilo não duvido, para ficar dando para a militante ir, todo mundo vai de graça, como sempre foi nas manifestações do impeachment, vai de graça. Então é voluntário, é gente que topa, não é igual Roberto Jefferson não, que fica lá fazendo o vídeo contra o sistema, gravando com a produtora que ele comprou com fundo partidário, impulsionando com dinheiro de fundo partidário. Sou contra o sistema, estou aqui tirando o seu dinheiro para fazer uma foto com Arminha falando de ministro do Supremo. Aqui não tem isso não, aqui tem você. E a gente não está aqui para te agradar, para falar coisa que você gosta, para te vender esperança. Ah, o Brasil vai dar certo, é isso aí. O MBL vai chegar no poder ano que vem, vai mudar, o Brasil vai ser um país desenvolvido. Não, a perspectiva do Brasil é uma merda e a gente está aqui para falar a verdade para você. A perspectiva do Brasil é o centrão fortalecido em 22 com o Lula ganhando a eleição por causa da destruição completa do Bolsonaro que o Bolsonaro fez na direita brasileira e vão ainda culpar a gente quando o Lula voltar. E sabe quem é que vai estar na vanguarda da luta contra o governo Lula? Quem vai estar na ponta de lança? Quem vai estar chamando manifestação? Quem vai estar tomando processo? Quem vai estar apanhando na rua? Como eu fui atropelado na época do impeachment, quando eu tomei garrafado na época do impeachment enquanto o Bolsonaro estava usando cota parlamentar para fazer pré-campanha para presidente da república? Eu estava quase morrendo para derrubar a Dilma. Todo fudido. Agora, quando voltar ao governo Lula que a gente vai estar na ponta de lança da oposição, na liderança da oposição, na frente da oposição, e os bolsonaristas vão estar lá que nem uns bosta perdendo horário de comissão e deixando os petistas tratorar tudo, quem vai estar na ponta de lança da oposição vai ser a gente. E aí o bolsonarista vai falar mas também foi por culpa de vocês que o Lula voltou? Quem vai estar na ponta de lança na frente do combate ao avanço do governo Lula em cima de regulamentação de imprensa, em cima de taxação de quem gera emprego, de quem gera renda, em cima da sua liberdade, em cima de indicação política para o Ministério Público e para o Judiciário que eles querem fazer e aumentar a chamada representação popular. Quando eles propuserem Conselho Popular Bolivariano para ultrapassar e tratorar o Congresso Nacional, quem vai estar na ponta de lança, quem vai estar na linha de frente para barrar vai ser o MBL. O mesmo MBL que agora vocês ficam tratando como lixo falando que traiu o Bolsonaro quando foi o MBL que conduziu e que trabalhou que mais trabalhou para a gente ter ascensão na direita brasileira para a gente derrubar o PT e vai ser a ponta de lança do combate ao governo Lula. Enquanto o Bolsonaro vai estar lá fazendo campanha arminha com a mão vai estar sendo preso e vai estar lá os otários lá mito lá na frente da cadeia do Bolsonaro. Com o Carluxo lá sei lá alguém vai enfiar o celular na bunda vai dar para o Carluxo e ele vai ficar tweetando da cadeia. É isso.